Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo e dessa vez pra especular, né, pra conversar, pra debater um dos setores mais carentes do nosso time, se não o mais carente, na minha opinião, sem dúvida, o mais carente. Se você for buscar vídeos já de 2019, fim de temporada e início da outra temporada, eu já dizia que o Palmeiras ia sofrer demais com o ataque, porque na ocasião a gente só contava com o Luiz Adriano de centroavante, né, que chegou aí numa negociação livre no meio da temporada. Uma boa negociação, né, acho que eu, pelo menos, fiquei muito feliz na época, eu gosto do jogador, acho um bom jogador. E quando ele veio, gostei, óbvio, só que já deu pra ver logo nos primeiros passos dele dentro do Palmeiras, parece que era um jogador que se machucava muito, que ficava muito fora, que deixava o time muitas vezes na mão. Então, já naquela mudança de temporada, eu defendia pelo menos duas coisas. A primeira, uma reformulação do elenco, e a segunda, mais contratações pro nosso ataque. Você bem sabe que essas contratações não chegaram, né, tanto que em 2020 o Luiz Adriano continuou sendo o nosso único centroavante, e aí a gente utilizava de vez em quando o bigode improvisado, muitas vezes o Rony improvisado, que acabou dando certo, né, o Abel conseguiu achar um jeito aí do Rony ser bastante útil na temporada passada, e conquistamos aí tudo o que conquistamos. Quando a gente chega no fim do ano, mais uma vez, a insistência na posição de centroavante, porque não tínhamos, e de novo ia contar com o Luiz Adriano, que é um cara que se machuca demais. A diretoria não contratou, a gente não foi atrás dos ataques, quer dizer, atrás até foi, né, se falou em Borré, se falou em Diego Costa, se falou em Huck, se falou em Castelhanos, né, duas contratações que, na minha opinião, seriam certas de que iriam dar retorno Huck e Diego Costa, os dois pro Atlético, né, os dois foram pro Atlético. Castelhanos eu, sinceramente, não conhecia, mas no desespero, vamos embora, atrás do Castelhanos, vamos ver qual é que é, e o Borré eu achei que o Palmeiras, de certa forma, acertou em não ter gastado aquela bolada no jogador, né. Mas aí foi aquele negócio, né, foi deixando, foi deixando, foi deixando, foi empurrando com a barriga, e hoje a gente vê uma deficiência absurda no nosso ataque, mas é absurdo, assim, se você não percebe que o ataque do Palmeiras sofre muito, se você não vê que a gente tem uma carência desgraçada de um homem de área, goleador e definidor, cara, reveja a forma como você está assistindo os seus jogos, porque, assim, tem coisa que é opinião, você pode gostar da cor amarela e eu posso gostar da cor azul, isso é opinião. Agora, se eu te falar que a cor preta é mais escura que a cor amarela, isso não é opinião, isso é um fato. Não sei se eu usei o melhor exemplo, mas tem coisa que dá pra ter opinião e tem coisa que não dá pra ter opinião. Tem coisa que é fato, e fato é papum. Então é papum que a gente sofre com o nosso ataque, a gente não tem um homem de área qualificado pra estar naquela posição. Eu gosto muito do Luiz Adriano, já falei aqui várias vezes, do centroavantes que o Palmeiras trouxe na área crefisa, Barrios, Borja, Leandro Banana, Alexandro, o Luiz Adriano é o melhor. Mas da mesma forma como ele é o melhor, ele é o que mais fica fora. Então, cara, ele deixa o Palmeiras muito tempo na mão. A gente não pode contar com o Luiz Adriano e muitas vezes também, quando entra, deixa a desejar. A impressão que a gente tem desse cara é que ele cansou, sabe? Que ele, ah, cara, tô aqui de boa, não vou mais me matar, tô tranquilo, já fui campeão, fiz o meu, quero ficar de boa. Essa é a impressão que passa pra gente, o Luiz Adriano. E aí, o que aconteceu? Chegaram uma série de propostas por ele, teve até aquele vídeo que ele gravou, falando com o empresário que autorizava lá a transferência e tal. E Inter e Grêmio vieram pesados pra tirar o jogador e o Palmeiras não negociou, o Palmeiras fez jogo duro. Então, o Palmeiras quis segurar o jogador, aí ele faz um post na rede social dele que, ah, tô completando, sei lá, acho que era dois anos de Palmeiras, tô muito focado, quero continuar aqui, é minha casa, vou vestir a camisa corgulha e tal. E desde então, ele nunca mais jogou. Ele ficou um tempo fora, não tava sendo relacionado, justamente no meio desse monte aí de proposta que tava aparecendo. E agora, ele voltou e já fazem três jogos, que ele é opção e sequer entra no segundo tempo. O Abel falou sobre isso aí na coletiva, né? Inclusive, o Palmeiras vence o Atlético Paranaense e entra Breno Lopes, Davidson e Rony. Ele não entra de novo, né? Então, já são, como eu falei, três jogos que ele sequer entra. E, cara, vamos lá. O jogo, só voltar um pouquinho. O jogo contra o Cuiabá deixou claro que a gente precisava de um atacante, né? Porque a gente tava cruzando muita bola pro Rony. A bola passava muito na área pro Rony. Que não é a dele aproveitar esse tipo de jogada. Então, todo mundo ali viu que o Palmeiras precisava de um homem de área. Inclusive, o treinador, que era o Castanheira na ocasião. E ele colocou o Davidson. O Davidson melhorou muito o ataque do Palmeiras. Porque a gente começou a achar finalizações. O problema é que, da mesma forma que ele melhora por ele ser um cara de área e por ter presença, ele piora porque ele é ruim. Então, fica claro duas coisas. A primeira, a princípio de um centroavante. A segunda, esse centroavante não pode ser o Davidson. E aí, no jogo contra o Atlético Paranaense, a mesma coisa. O Abel viu que não deu pra utilizar o Rony, que não deu certo e colocou o bigode. O bigode perdeu lá uma chance clara, jogou mal pra caramba. E ele coloca no segundo tempo, de novo, o Davidson, Rony e Breno. Ele muda o ataque. E o gol sai numa jogada trabalhada entre Davidson e Rony. Então, cara, você ter o Davidson no elenco é o fim da picada? Da forma como o Palmeiras contratou o Davidson, nesse vai, não vai, empresta, e depois usa de novo, é o fim da picada. Mas pensando na qualidade do Davidson e tudo mais, eu não acharia que ele seria um péssimo reserva. Desde que você tivesse um excelente titular. E não é o nosso caso. O nosso titular, titular, que é o Luiz Adriano, não joga. O Davidson não consegue se firmar. Ele vai alternar jogos onde ele vai ajudar, como esse que ele deu passe bonito pro Rony. E ele vai alternar jogos como aquele contra o Cuiabá, que ele perde cinco gols feitos. Então, esse é um problema grave. Então, de novo, mais uma vez, o Luiz Adriano não entra. Ele é preterido, de novo, ao Davidson. E aí, o Abel falou disso na coletiva. Eu tô até com a frase dele aqui, pra eu não falar groselha. Ele, Luiz Adriano, né? Está trabalhando bem pra voltar à melhor forma. Teve alguns problemas físicos contra o São Paulo. Jogou meia hora. Dois dias depois, não pôde ir ao Atlético Mineiro. O jogo contra o Atlético Mineiro. Depois voltou outra vez. Estava disponível contra o São Paulo. Está trabalhando pra voltar à sua melhor forma. E nessa temporada ainda vai nos ajudar. Como um dos capitães, ele sabe que tem sua importância quando joga. E quando não joga. Então, ele teve lá uns problemas no joelho. Voltou a jogar. Sentiu de novo e tal. Aí, o Abel continua aqui. Trabalhamos todos pelo mesmo objetivo. Hoje, não coube a ele entrar no jogo pra nos ajudar. Mas trabalhou. Teve um problema na segunda-feira. Depois demos folga na terça. E recuperou. Teve uma bela semana de trabalho. Hoje, escolhemos o Davidson. Mas acredito que o Luiz Adriano ainda vai nos ajudar nessa temporada. Então, cara. Eu não sei o que pensar, velho. Porque se é problema físico, se é lesão e tal. O cara já está há três jogos sendo reserva. E ele não entra cinco minutos pra recuperar, pra sentir o jogo e tal. Que a gente sabe como é que é. Então, eu não sei. Eu acho muito estranho. Pra mim, a impressão que passa é que tem um algo a mais. Pode não ter. Pode ser a gente aqui que está exagerando. Mas, cara. Eu não consigo entender o que acontece. Porque assim. Se é pra ter um jogador que você não usa. Por que toda hora está machucado. E aí, quando você coloca em campo. Parece que não está com vontade. E logo sai de novo e fica fora mais um tempão. Seria melhor ter cedido ele pro internacional. Ele pro Grêmio. Negociado lá com a Turquia. Sei lá. Porque você não pode contar com o cara. Então, assim. A gente está há dois dias de finalizar. De fechar a janela. A gente vê rivais. Cara. Olha que absurdo. A UOL soltou uma matéria esses dias. De que fizeram uma. O Ministério Público aí. Fez uma busca nas contas do Corinthians. E não achou sequer um milhão. Em nenhuma das contas dos caras. Eles trouxeram. Roger Guedes. Juliano. Renato Augusto. Agora trouxeram o William. Eles estão contratando. O Flamengo trouxe Andréas Pereira. Trouxe Kennedy. O Atlético Mineiro sem precisar. Trouxe o Diego Costa. O São Paulo está se falando. Em Gabriel Neves do Nacional. E Caleri. Porque o São Paulo também tem uma deficiência no ataque. E está correndo atrás. O único que não corre atrás é o Palmeiras. A gente não defende. Que o time seja irresponsável. Que o time gaste pra cacete. Não é isso. Só que, cara. Não pode existir só a pandemia pra gente. Não dá, velho. Confio muito no trabalho do Abel. Gosto do elenco do Palmeiras. Acho que é um baita de um elenco. Só que assim. Pra estar no nível aí dos outros. Dos principais concorrentes ao título hoje. E pra continuar melhorando. A gente precisa aí, cara. De umas duas contratações muito boas. E que desculpa. Mas não vai quebrar o time se fizer. O Palmeiras não ia quebrar se trouxesse o Hulk. O Palmeiras não ia quebrar se trouxesse o Diego Costa. Agora foram oportunidades que já passaram. E quem vem? A minha aposta é que não vem ninguém. É que não vem ninguém. E aí depois, não vamos vir com aquele papo. Fora Abel. Você é lixo. Você é fraco. O Palmeiras cria pra cacete todo jogo. E não mata o jogo. Porque tem um ataque bem do fraquinho. Bem do sem vergonha. Então eu quero saber a sua opinião sobre isso também. Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Acho que é importante a gente se conscientizar disso. Da carência gigantesca que o nosso elenco tem. E cara, tomara que a dona Leila aí corrija o problema. Ela eu acho que vai querer ser um pouco mais participativa nos assuntos de Palmeiras do que o nosso presidente, graças a Deus, está deixando o cargo. Mas é isso. Quero saber a sua opinião. Um abraço. Tamo junto. Valeu.